Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Nós vamos trabalhar hoje uma aula no Carioca 1 sobre o entregador de comida e os seus problemas para realizar o seu serviço. Eu sou o professor Rafael Bastos, da Secretaria Municipal de Educação, e espero que vocês curtam a aula. Hoje a gente tem um desafio, que é entender como que aquele rapaz que você vê o tempo todo passando pela sua rua, ou até mesmo você, é esse rapaz que entrega comida ou qualquer outro tipo de coisa que hoje em dia a gente pega por aplicativos na internet, pelo celular ou pelo PC, como que ele realiza essa atividade? E para isso a gente vai ter um problema real, que é um entregador de comida chamado Roberto, que entrega de moto os alimentos que as pessoas pedem, principalmente nesse período de pandemia. E como é que ele faz para encontrar o endereço dele? É claro que ele olha para o celular, para o Waze ou qualquer tipo de aplicativo do tipo, e sabe o caminho que ele vai traçar, mas a questão é como que ele chegou a essa tecnologia que não foi ele que inventou. De alguma maneira, isso tem um caminho e a gente vai tentar entender esse caminho hoje. Então, gente, o espaço sempre foi uma preocupação gigantesca para a humanidade, desde os tempos mais antigos. Os homens da antiguidade, egípcios, mesopotâmicos, gregos, fenícios, romanos, incas, maias, aztecas, dentre outros grupos, eram grandes conhecedores de astronomia, ou seja, a ciência que trata do universo sideral, dos astros e estrelas e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e movimento. Então, esses homens, como eu disse a vocês, sempre foram muito preocupados com o que estava fora, que eles não sabiam nem o que era. A preocupação do que eram as estrelas, do que era o céu, as coisas que apareciam, por exemplo, a Lua, o satélite natural e outros planetas que também eles já conseguiam parcamente entender que existiam. Esses homens se preocupavam muito com isso. Vocês estão vendo aqui algumas imagens desses povos, que talvez vocês conheçam, em específico, fenícios, os incas, os egípcios e os gregos, pensavam isso bastante. Desde a mais antiga civilização, a gente pode pensar aí milênios antes do nascimento de Cristo. E para que eles tinham essa preocupação? Era algo prático, né? Claro que também havia o interesse do desconhecido e saber o que havia fora do planeta, mas também eles tinham algo bastante específico. Por exemplo, na imagem que vocês devem estar vendo aí, você tem os egípcios que tinham uma preocupação com a agricultura. Então, eles precisavam conhecer as estações do ano, os ciclos do rio Nilo, por exemplo, e tudo isso era ajudado pela compreensão dos astros. Os fenícios que navegavam tinham que conhecer as estrelas, as constelações, porque era uma possibilidade deles entenderem o caminho que eles tinham que fazer. Eles que eram grandes navegadores. E nós também, nas grandes navegações, já bem mais adiante, no século XIV, século XV, já depois de Cristo, as localizações geográficas, a compreensão do que era o mundo e como esse mundo poderia ser investigado, explorado, tinha que estar bem afiado, porque esse conhecimento poderia ser a divisão entre vida e morte. Então, conhecer lhe deixaria vivo e levaria à riqueza. Desconhecer poderia levar à morte. Então, a gente pode pensar que esse conhecimento que surgiu lá atrás foi sendo aos pouquinhos construído, tijolinho por tijolinho, matemática, ciências, arquitetura, astronomia, física, química, aos poucos foram aumentando, melhorando esses conhecimentos. E povos também, ou por roubo, ou por troca, foram agrupando esses conhecimentos até que nós chegamos onde nós estamos, com a tecnologia que nós temos. Tudo teve uma origem. Por exemplo, muito se fala sobre os espanhóis e os portugueses e a sua fantástica habilidade como navegadores. Só que muita gente não sabe, por exemplo, que eles se apropriaram de conhecimentos que eram dos chineses, dos fenícios do mundo antigo e medieval e apropriaram esse conhecimento, ampliaram esse conhecimento e aí conseguiram ir um pouco além. Então, normalmente nós fazemos isso. Nós, humanos, agrupamos conhecimento de outros que já vieram e vamos melhorando isso. Você pode ver isso com as tecnologias que nós temos disponíveis hoje em dia. O teu celular, por exemplo, não é como o celular que eu tinha quando eu era adolescente. Bom, na verdade, quando eu era adolescente nem celular eu tinha, mas quando eu era um pouco mais velho eu já tinha e meu celular não fazia nem 10% do que ele faz hoje. O conhecimento de antes é agregado para o conhecimento de hoje. Como a gente tinha falado, e eu vou trazer como exemplo para vocês o globo terrestre, a Terra é de profundo conhecimento hoje. E no globo que vocês estão vendo aqui, vocês podem pegar isso como exemplos na vida cotidiana de vocês. Se vocês pegarem uma laranja, uma tangerina, vocês vão reparar que elas têm gomos, divisões, que normalmente são divisões quase perfeitas entre as partes. O nosso planeta também é assim. Nós temos as divisões entre os meridianos e os paralelos, que são essas marcas que o planeta tem. Cada pedacinho do planeta foi estudado por esses homens do mundo antigo que eu falei a vocês, inclusive com a expectativa de partes que eles não conheciam, e é por isso que se vocês pegarem, por exemplo, um mapa antigo, vocês vão encontrar um planeta diferente do que nós temos hoje, que já é de conhecimento geral. Eles conheciam Europa, África e Ásia. Então o continente americano e a Oceania ainda eram desconhecidos. Bom, mas eu queria explicar para vocês o seguinte. Por que da importância, lá voltando, o que a gente estava tentando explicar, que é como é que o entregador de comida consegue, com o GPSzinho do celular dele, encontrar o destino para levar e realizar seu trabalho? Bom, a Terra tem dois movimentos básicos. Ela gira no próprio eixo, movimento de rotação, ok? Vamos imaginar que nós temos aqui o Sol, e é por isso que, com o passar do tempo, o Sol pega em uma parte maior da Terra e a outra parte não fica iluminada. Daí nós temos os dias e as noites. E ele também realiza, ao mesmo tempo que está girando no próprio eixo, um movimento de translação, onde ele, em movimento elíptico, faz um giro que dura um ano inteiro, 375 dias e 6 horas, mais ou menos, e esse giro vai nos entregar as estações do ano, vai nos entregar os dias e as noites. Por que para os homens do mundo antigo isso era tão importante? Imagina que eu quero viajar de um lugar para o outro e eu ainda estou conhecendo aquele lugar. Então eu navego, conheço, desenho, olho as constelações que estão no céu, que me permitem compreender para onde eu estou indo e como é que eu vou fazer para voltar. É claro que muitos, ao longo desse tempo, não se deram tão bem assim, acabaram não tendo sorte, não lograram êxito na sua empreitada, mas é claro que com o erro também se aprende. Então cada partezinha dessa foi, ao longo do tempo, sendo mapeada e o mundo passou a ser de conhecimento das pessoas em geral, a ponto de hoje ter tranquilamente, é possível a qualquer pessoa, comprar um material como esse e saber as partes que a Terra tem. Bom, agora para entender um pouquinho melhor a questão do entregador de comida, vamos pensar um pouquinho já fora da Terra. Fora da Terra, vocês devem estar vendo essa imagem, vocês vão encontrar o mapeamento da Terra feito por satélites artificiais. Os satélites artificiais, talvez vocês já tenham visto, caso não tenham visto, é só colocar lá no Google, faz uma busca e vocês vão encontrar o que é um satélite artificial. Ele gira ao redor da Terra e com ele a gente pode encontrar várias tecnologias também do nosso cotidiano, além do GPS, a TV a cabo e outros tipos de suporte que a Terra possa ter. Até sistemas de defesa. Os Estados Unidos, por exemplo, tem satélites para saber se, por exemplo, um míssel inimigo está a caminho para que eles possam tomar alguma providência. Bom, cada partezinha dessa do planeta Terra pode estar sendo mapeada nesse momento em triangulação. Um satélite aqui, um satélite aqui e um mais abaixo. por exemplo, e eles se comunicam gerando um mapeamento das partes onde eles estão passando naquele momento. Nós temos muitos satélites fora da Terra. E esse comunicar dos satélites vai indicar onde está cada partezinha. Essas partes que o planeta tem como divisórias, que são divisórias que nós sistematizamos, criamos essa compreensão, essas partes, tanto para cima como para baixo, como para a esquerda, como para a direita, norte, sul, leste e oeste, são separadas em graus. E dentro desses graus, as separações são de 15 em 15 graus, por isso a marcação desses quadradinhos, separando uma parte da outra, dentro de cada 15 graus nós temos ainda partes menores, divididas por símbolos que são. O grau é uma bolinha levantada, um pouquinho acima do número. Os minutos, que são demonstrados por um tracinho só, e os segundos com dois tracinhos. Com essas informações, são com essas informações que o entregador de comida vai conseguir chegar até o seu destino, compreendendo graus, minutos e segundos, para norte, para sul, para leste e oeste, e entender o que ele é codificado para ele pelo aplicativo, e aí ele consegue chegar ao seu destino. Ele está em um ponto A e precisa chegar em um ponto B. Em triangulação e satélite fora da Terra, vou mostrar para ele, você está aqui, você tem que chegar lá, vamos supor que a distância seja de 5, 10 quilômetros. vai ser mostrado para ele esse caminho, que é um caminho mapeado pelos satélites, e assim ele consegue chegar lá. Vamos compreender essa evolução, digamos assim, de um ponto de vista tecnológico? Lá atrás, os homens tinham que olhar para o céu, compreender as constelações, para navegar, para chegar nesse ponto A, sair do ponto A, para chegar no ponto B. Hoje em dia, as coisas estão muito mais fáceis de serem compreendidas, justamente porque qualquer pessoa tem acesso a isso. Qualquer smartphone, você pode baixar um aplicativo de, às vezes até vem um aplicativo, um aplicativo de mapeamento, e aí você consegue saber. E é por isso, que eu trago um desafio para vocês. O desafio é, a gente compreender um pouco mais, e até tentar desmistificar algumas coisas que têm sido ditas por muita gente, vocês vão encontrar isso facilmente na internet, de que a Terra não é isso. A Terra não é redonda. Claro que ela é redonda, e a gente vai tentar explicar isso justamente pelas tecnologias que você tem. Então, queridos alunos, eu queria deixar um desafio para vocês. Baseado no que a gente falou nessa aula, e no que vocês já conhecem, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa do jeito que vocês conseguirem, e que vocês escrevam um texto, se possível façam um vídeo, explicando o porquê que a Terra é redonda. Vocês podem compartilhar com seus amigos, podem divulgar nas suas redes, explicando o porquê que a Terra sim é redonda, e combatendo a mentira da Terra ser plana. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês façam o desafio, que essas aulas, nesse momento de pandemia, de isolamento, onde a gente não está podendo se ver na escola, que a gente possa encontrar esse horizonte e continuar estudando. Até a próxima, foi um prazer.